Foi na Biblioteca Municipal Dr. José David Lucas Batista, em Manteigas, que a jovem escritora Ana Bordom apresentou o seu mais recente livro. Os Escolhidos é o primeiro de três livros que compõem a trilogia O Espelho e a Bola de Cristal, onde se encontram os mundos de ficção e fantasia. Este livro é o primeiro volume da trilogia O Espelho e a Bola de Cristal, sem falar muito da história. É uma história de uma rapariga que conhece um rapaz, mas esse rapaz não é como os outros. E não vou contar mais nada porque depois vou desvendar a magia da história. Eu sempre gostei de escrever, mas nunca dei o passo de enviar a uma editora para um dia editar um livro. E quando o fiz, tive a sorte de ser aceite e editei já o meu segundo livro no ano passado. O local escolhido para a apresentação do livro foi Manteigas, lugar especialmente próximo da autora, que tem raízes familiares na vila. É especial apresentar o livro aqui em Manteigas? É especial porque é a vila dos meus avós, o meu pai, é a minha também. Ainda é com muito gosto que venha aqui hoje fazer a apresentação. Como é que surgiu a oportunidade de apresentar o livro aqui numa terra que tanto lhe diz? Eu falei com umas pessoas e propuseram de fazer aqui na biblioteca, que ainda por cima acabava de ser renovada e foi uma ótima ideia. A apresentação do livro contou com o apoio e presença do município de Manteigas, que já convidou a autora para apresentar no mesmo local os dois próximos livros da trilogia. Sendo de Manteigas tem para nós um carinho especial, especialmente para a Câmara de Manteigas, valida e inobrece a todos os autores de Manteigas que resolvem fazer, expressar a sua forma de sentir e ver o mundo através dos livros. Portanto, é um programa que nós já temos há muito tempo, há anos, desde que eu sou presidente de Câmara, que efetivamente criámos este tipo de apoio aos autores de Manteigas. E neste caso, uma autora que sendo de Manteigas demandou outras terras por forças de procura de trabalho, casou em França e portanto é com alegria que nós devemos regressar a Manteigas, ainda por cima trazer-nos mais uma obra que eu ainda não li completamente, mas que me parece a traduzir os valores tradicionais numa sociedade que efetivamente já não está muito envolta nestes valores de tradição, mas que é bom ver numa jovem de 24 ou 25 anos, exatamente como a educação de base familiar nos prende sempre a um passado e aos valores que efetivamente nos levaram, nos trouxeram até aqui. Ana Bordom vive atualmente em França, é licenciada em Ciências Farmacêuticas e é também autora do livro Ainda Tens Tempo. Ainda Tens Tempo